E aí, professor? Eu estou aqui com a Fabiana, empresária, mãe, tem duas meninas, levadinhas. Levadinhas, levadinhas. Dia a dia corrido. Muito corrido. E aí, seu dia a dia é muito estressante? Como é que se escreve? Olha lá, estresse, tudo contagia. Tem, tem quatro opções aí. Eu acho que as duas primeiras não estão corretas. Eu vou com a terceira e a quarta. Vamos ver se tá certo? Realmente, as duas formas, elas não existem. Muito bem. Bom, a terceira forma está em inglês e a última está em português. Aqui, recomendamos a forma em português, estresse. Essa aqui tá em inglês e a última em português. Recomendamos a forma em português, estresse. Agora, vamos lá pra primeira, Fabiana? Você que tem menina na escola, tem que aprender direitinho, né? Qual o masculino de abelha? Abelha macho ou zangão? Eu costumo falar zangão, né? Mas eu não sei se tem outra opção. Muito bem, você acertou. Mas as duas formas estão corretas. Você pode falar abelha macho. Vale dizer que os dicionários registram também abelha macha. Abelha macho e abelha macha. E também você pode usar zangão. Cuidado que o plural de zangão, as duas flexões, zangões e zangãos. Zangões e zangãos. Para o plural de zangão. E essa daqui, ó. Qual a diferença entre abastado e bastardo? Eu acho que abastado é alguém que tem muito dinheiro, muitas posses. E bastardo é um filho ilegítimo. Muito bem, nota 10. Abastado é alguém rico. Homem abastado, homem rico. Bastardo é uma pessoa nascida fora do casamento. Muito bem, parabéns. Chegou nota 10, né? Nota 10. Já passou. Já passou. Obrigada, Fabiana. E aí, professor?